Olá, hoje a nossa videoaula é referente à apatia dos idosos. E o que é apatia? Apatia é quando há perda ou ausência dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E geralmente o idoso tem a queixa que não tem mais sentimentos de dor, de tristeza, de raiva. De alegria. E aí é aquele momento que tanto faz. E às vezes nós tentamos trazer ele para algumas atividades e ele não esbolsa sentimento nenhum. E aí nós temos um paciente sem motivação. E o que nós podemos fazer para ajudar esse paciente? Primeiro, nós precisamos estar motivados. Segundo, nós precisamos estar transbordando de alegria. Dizem que alegria é contagiante. Então, nós devemos contagiar o nosso paciente. E se nós estamos motivados, se nós estamos alegres, nós precisamos ter muita criatividade. E dentro da criatividade, nós podemos sim elaborar atividades que envolvam a musicoterapia, atividades com canto, atividade com instrumento musical, atividades que envolvam atividades de jardinagem, marcha, equilíbrio, caminhadas. Você pode fazer inúmeras coisas. E nós temos também hoje o computador, onde nós podemos fazer cursos. Então, a gente pode fazer cursos juntos. A gente pode ver filmes, séries. Então, são várias atividades que podem trazer a motivação do paciente. E isso é um começo, porque se ele está motivado, ele vai melhorar. E nós teremos esse paciente com qualidade de vida. Olha, eu estou com o canal no YouTube, Humanizando Vidas. Eu espero que vocês sigam-me e que vocês possam também compartilhar os meus vídeos. Que esses vídeos possam ajudar outras pessoas, outros cuidadores e familiares. Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.